Quem sabe você está na cova de leão Ou na fornalha ardente no meio do fogo Quem sabe a terra esteja em frente ao mar E não sabe como atravessar Se a muralha em sua frente está Esperando uma trombeta soar Ou quem sabe no deserto à espera de um maná É só acreditar e marchar Deixa Deus te encher, deixa Deus te curar Deixa Deus te usar, deixa Deus te renovar Marcha vaso, o mar se abriu Marcha vaso, ossos secos levantou Marcha vaso, a muralha caiu Marcha vaso, a boca do leão fechou Receba a cura, receba o renovo Receba a chave, receba a unção Sapateia no fogo, sapateia no poder O vaso está enchendo, enchendo de poder Abre a boca e ore línguas Deixa Deus te batizar Marcha vaso, quem manda é Deus Marcha vaso, o mar se abriu Marcha vaso, ossos secos levantou Marcha vaso, a muralha caiu Marcha vaso, a boca do leão fechou Marcha vaso, o mar se abriu Marcha vaso, ossos secos levantou Marcha vaso, a muralha caiu Marcha vaso, a boca do leão fechou Quem sabe você está na cova de leões Ou na fornalha ardente no meio do fogo Quem sabe a terra esteja em frente ao mar E não sabe como atravessar Se a muralha em sua frente está Esperando uma trombeta soar Ou quem sabe no deserto à espera de uma narra É só acreditar e marchar Deixa Deus te encher, deixa Deus te curar Deixa Deus te usar, deixa Deus te renovar Marcha vaso, o mar se abriu Marcha vaso, ossos secos levantou Marcha vaso, a muralha caiu Marcha vaso, a boca do leão fechou Receba a cura, receba o enovo Receba a chave, receba a unção Sapateia no fogo, sapateia no poder O vaso está enchendo, enchendo de poder Ave a boca e ora em línguas Deixa Deus te batizar Marcha vaso, quem mandar é Deus Marcha vaso, o mar se abriu Marcha vaso, ossos secos levantou Marcha vaso, a muralha caiu Marcha vaso, a boca do leão fechou Marcha vaso, o mar se abriu Marcha vaso, ossos secos levantou Marcha vaso, a muralha caiu Marcha vaso, a boca do leão fechou A CIDADE NO BRASIL